O Partido Social Democrata Cristão, o PSDC, anunciou ontem em São Paulo o candidato José Maria Emael para disputar a presidência da República nas eleições deste ano. Emael é presidente nacional da legenda e foi deputado federal constituinte. O candidato a vice é Roberto Lopes, que preside o partido em Roraima. E a coligação Projeto Vitória, formada pelo Partido Trabalhista Cristão, Partido Trabalhista do Brasil, Partido Trabalhista Nacional, Partido Social Liberal e Partido da Mobilização Nacional, confirmou em convenção o apoio a Aécio Neves à presidência. E o candidato Aécio Neves acaba de divulgar o nome do vice na chapa para as eleições. É o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, líder do partido no Senado.